Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre as novas exigências para ingresso na carreira de magistrado em todos os ramos da justiça. A decisão aprovada pelo CNJ amplia o leque de conhecimentos que o candidato deve ter. Agora entram temas como impactos políticos e econômicos da atividade judicial, objetivos de desenvolvimento sustentável e outros que exigem uma formação humanista. As normas para concursos públicos da magistratura foram fixadas pela Resolução nº 75 do CNJ, editada em 2009. Doze anos depois, a realidade impõe mudanças. Nos últimos anos, o CNJ tem trabalhado com muita firmeza em diversas pautas que têm a ver com os direitos humanos, com o direito antidiscriminatório, com a Agenda 2030. E para além disso, temos também as questões relacionadas, por exemplo, ao direito digital, a todas as transformações tecnológicas que estão ocorrendo, a leis novas, como é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, era necessário que se fizesse uma determinada atualização dos conteúdos e também da própria visão do que o CNJ entende que deve ser cobrado nos concursos públicos da magistratura. A grande preocupação do CNJ é que a formação do magistrado mantém a qualidade do ponto de vista técnico, mas que, ao mesmo tempo, seja mais completa e dê ao profissional uma visão ampla do homem e do mundo. Todos os conteúdos técnicos jurídicos vão continuar sendo cobrados, as matérias relacionadas ao direito processual, ao direito material. Mas, para além disso, é importante que o juiz tenha sempre consigo uma visão humanística do direito, que ele saiba analisar todas as categorias jurídicas à luz dos direitos humanos, à luz do enfrentamento às discriminações e, principalmente, à luz do que preceitua a nossa Constituição. Então, se a Constituição Federal tem vetores de análise, vetores interpretativos, é importante que esse juiz não apenas decore leis e códigos, mas, principalmente, que ele saiba operar com as categorias jurídicas à luz de todas essas inovações. Então, a pretensão do CNJ não é diminuir o nível de cobrança, ao contrário, é ampliar o nível de cobrança, porque, para além de tudo que já estava, nós também incluímos essas novas disciplinas. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora, online, com Roger Raup Rios, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Converso também com Luciano Benetti Tim, advogado e professor de Direito e Economia na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o desembargador. O senhor é professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Pode nos ajudar a entender melhor essas mudanças? O senhor concorda com elas? Ela vem em boa hora, sim, de forma muito direta. Eu diria que, quando se pensa em concursos para seleção de magistrados, quando se pensa na formação, já do magistrado uma vez selecionado e no seu aperfeiçoamento, o que se quer de imediato? Se pensa em propiciar condições de capacitação técnica jurídica, ou seja, conhecer o direito vigente, de capacitação técnica para ler e entender a sociedade em que atua, para que a prática judicial, seja no ofício direto do julgamento dos processos, seja na administração e na organização do poder judiciário enquanto instituição, possa cumprir os seus objetivos, e que são especialmente seguir o direito e, através disso, ir realizando a justiça entre nós. Acho que esses temas que foram incluídos, falando de uma forma muito ampla, a sociologia do direito, psicologia judiciária, ética e estatuto jurídico da magistratura, filosofia do direito, teoria geral do direito e da política, direito digital, pragmatismo, análise econômica do direito e economia comportamental, e o direito da antidiscriminação, eles não só correspondem a conteúdos, vários deles, conteúdos jurídicos normativos, como é o caso, por exemplo, do direito digital, do direito da antidiscriminação, do estatuto da magistratura, especialmente algumas normas éticas, como também dizem respeito a essa habilitação, que tem que ser constante, para o exercício da função, tanto do ponto de vista, como eu disse, dos julgamentos, quanto da organização desse poder do Estado, desse serviço público da justiça. E o senhor, professor Luciano, como avalia as mudanças? Eu concordo, porque, como, digamos, professor, a gente percebe que a solução, primeiro que o direito, ele, o direito tem uma parte, digamos assim, mais científica, né, e tem uma parte prática, né, assim como a medicina, você tem uma parte da produção acadêmica, que é uma parte que acontece nos laboratórios, nos hospitais. E a prática do direito, a solução de problemas que o direito leva, a justiça, a arbitragem, enfim, ela depende de conhecimentos que não se esgotam na dogmática jurídica, né, problemas da nossa sociedade, na área digital, entender o que está acontecendo no campo da economia digital, dos dados, envolve um conhecimento que não é apenas dogmático, a mesma realidade de um juiz, de uma juíza, ao decidir um determinado caso concreto, também trará repercussões no mundo real, né, então, a percepção, e aí falando um pouco da minha área, nessa percepção das consequências das decisões judiciais, seja no ponto de vista comportamental, de como que a sociedade vai se comportar depois daquele julgamento, seja do ponto de vista orçamentário, econômico, psicológico, psíquico, são relevantes, né, então, direito enquanto prática, meu juízo ganha muito, porque o juiz, a juíza se debruçará sobre o mundo real. E no campo da ciência, quer dizer, a gente estuda muito no direito, né, na visão científica do Kelsen, né, daquela visão do direito como uma expressão de princípios e regras, enfim, mas também, mesmo no campo científico, o direito tem uma visão do pragmatismo jurídico, enfim, de que a realidade importa. E, desembargador, vai haver mudança de carga horária? O conteúdo passa a ser muito diferente? O que tem de diferente do que se ensinava antes, exatamente? Olha, efetivamente, ao ler essa inclusão de novas matérias que estamos nos referindo aqui na nossa conversa, pelo menos quando se olha a carga curricular, as matérias, a dedicação dos cursos na formação inicial e na formação continuada dos magistrados, das magistradas que a Infam tem a seu cargo, essas disciplinas já estão lá há um bom tempo. E eu fico, enquanto cidadão e também enquanto integrante do Poder Judiciário, enquanto professor da Infam, eu fico feliz de perceber a constatação da relevância dessas disciplinas, desses conhecimentos, que, como disse o professor Luciano, também concordo, são técnicos jurídicos e também são sobre a realidade social, econômica, política, histórica, que vivemos enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Eu diria que talvez o impacto maior se dê no nível de cursos de graduação que, eventualmente, até hoje, ainda não incorporaram essas preocupações e sistemas. Eu fico me perguntando como isso será recebido por aqueles que se dedicam especificamente aos obstáculos e aos desafios dos concursos, sejam estudando por si mesmos, sejam estudando em cursos de preparação, que seja efetivamente pelas bancas, especialmente, que vão concretizar essas preocupações, que seja não simplesmente uma apreensão formalística, ritualística de conceitos decorados, mas que sejam concursos que exijam, especialmente na segunda fase, na terceira fase, as fases escritas, as fases orais, que as candidatas, que os candidatos demonstrem efetivamente compreender os conceitos e ter condição de aplicá-los diante de problemas que vão lhe ser colocados e que isso continue, especialmente passada essa fase do concurso, onde eu acho que essa preocupação é muito relevante, repito que não caiamos numa aferição meramente ritualística e formal de alguns conteúdos decorados, mas na formação continuada, de que cada vez mais os juízes, as juízas e todos aqueles que trabalham junto ao sistema de justiça tenham a compreensão, através do domínio dos conceitos, da realidade e, portanto, possam se capacitar para essa atividade prática da concretização. Professor Luciano, na sua avaliação, em que os magistrados aprovados nos próximos concursos e que passarem por cursos na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, em que eles serão diferentes dos magistrados de antes? Por experiência própria, eu queria que faça muita diferença, porque já dei até uma matéria de Direito, Economia e Consequências na Infam, onde o desembargador Roger era professor, e pude ver depois decisões de juízes e juízas que passaram por lá. Inclusive até também mestrados e doutorados nessa área. Há, por exemplo, um juiz do estado do Rio, o juiz Bodar, que hoje produz academicamente até com o ministro Fux, que escreveu um livro sobre análise econômica do processo, percebendo o processo como estrutura de incentivos comportamentais às partes. Nessa minha matéria, que envolve essas relações entre direito e economia, economia política, neurociência, enfim, a gente se preocupa e vê muito o judiciário como um... Primeiro, fundamental para o desenvolvimento econômico do país. O poder judiciário é uma instituição que estrutura os incentivos pelas quais as pessoas no mundo vão se comportar. Então, essa percepção do juiz, da juíza, de que ele ajuda a estruturar os incentivos comportamentais para que aumente o bem-estar da sociedade, para que as pessoas sigam mais as leis, e aí também a gente estuda isso nessa ideia de direito à economia e pragmatismo, que se o processo é muito lento, ele pode incentivar algo que não é o que a gente gostaria. A gente não quer que pessoas, do ponto de vista social, usem o judiciário, por exemplo, para não cumprir uma obrigação ou para... E a gente começa a ter essa percepção real. Ou também dou o exemplo de um caso que veio ao público, de um juiz, não lembro se era o juiz ou uma juíza, que não estava obtendo cooperação de uma dessas redes sociais e acabou suspendendo o uso daquela rede social de comunicação por um dia. E, no fundo, acabou gerando prejuízo a pequenos comerciantes que usavam aquilo para vender, enfim. E eu não estou criticando a decisão, mas eu digo que nós temos hoje problemas muito complexos. A nossa sociedade é muito complexa, do ponto de vista social e econômico. E quando a gente traz isso para a realidade, percebe essa realidade e o impacto que a decisão judicial tem e deve ter sobre a sociedade, eu creio que nós teremos juízes e juízas diferentes. Porque uma coisa é você fazer intuitivamente isso, outra coisa é você ter ferramentas, né? Desembargador Roger, hoje o Brasil, o senhor diria, está entre os países mais atualizados na formação de seus magistrados ou ainda precisa avançar mais? O que eu acho que podemos dizer, e aqui não vai nenhuma propaganda da Infam ou de outros órgãos de formação, é que existe, de fato, um esforço para que a formação se aperfeiçoe, se profissionalize. Esse esforço, inclusive, ele diz respeito não só às relações com a sociedade civil, com a academia, com outros órgãos do sistema de justiça, mas, inclusive, com outras escolas de formação de outros países, tanto de tradição continental, como, por exemplo, há muita troca com a escola de formação francesa, ou espanhola, ou italiana, quanto também escolas de formação vinculadas à tradição da common law, como acontece com muitos centros de formação judiciário estadunidenses e assim por diante. E aproveitando essa deixa, nesse nosso diálogo aqui, amistoso, e esse reencontro que eu tenho com o professor Luciano aqui, acho que essas matérias, essas disciplinas que foram ali acrescentadas, além de propiciar um conhecimento mais adequado e mais preciso sobre as dinâmicas sociais, políticas, econômicas, da realidade, dos impactos, do funcionamento dos processos, do sistema de justiça, o que é muito necessário, eu gostaria de salientar a dimensão ética de enfrentamento das injustiças que está ali presente naquela tábua de conteúdos. Nós sabemos que, como sistema de justiça, a nossa fidelidade, o nosso dever de seguimento do direito, inclui fundamentalmente, não só por uma questão da Constituição aí vigente, mas pelo regime democrático, aqueles objetivos de enfrentamento das injustiças, que nos impelem a analisar a realidade, identificar as injustiças dentro do possível, que consigamos enxergá-las e percebê-las e enfrentá-las no sentido de superá-las, ou seja, não se trata meramente de uma técnica, mas se trata de uma ética no exercício da profissão, coisa que também se dá na academia, o professor Luciano é um acadêmico também, assim como eu, e outros tantos colegas também têm essa dedicação. Então, acho que, olhando a tábua de matérias que foi incluída, que, como eu disse, de certa forma, o professor Luciano acabou até de testemunhar, já corresponde ao esforço que se faz no seio da infã e que, certamente, impactará outros espaços, espero, de forma construtiva e não só de modo formalístico, como eu estou dizendo, né? Também essa dimensão ética se coloca, em especial, quando vive-se numa sociedade complexa e plural, que tanto no Brasil quanto em outros países, hoje atravessa turbulências muito grandes do ponto de vista de para onde queremos conduzir nossas vidas e nossas sociedades. Mais do que um dado técnico, nesse sentido, nós estamos diante de perguntas sobre para onde estamos caminhando e o que queremos enquanto coletividade, enquanto sociedade. Acho que essa dimensão está bem presente também ali, nesse esforço e nessas matérias. Professor Luciano, eu gostaria de ouvi-lo também sobre essa dimensão ética citada pelo desembargador. A dimensão ética nos dá sempre um limite, um limite de até onde podemos ir na própria ciência, né? A ciência, ela não é imoral, mas ela é amoral, e, portanto, nós precisamos sempre do conteúdo ético para dar os limites. Então, por exemplo, a bioética vai dar os limites da pesquisa médica, né? Então, a gente falava antes de medicina baseada em evidências, mas há limites, né? Há limites éticos que são dados pela bioética. Nos estudos do direito conhecemos a defesa dos nazistas, né? De que cumpriam a lei, e aí tem estudos interessantes, que depois tem estudos psicológicos sobre massa, sobre aspectos de por que as pessoas seguem determinados ditadores ou regras, enfim. Mas nós sabemos que também o direito como ciência normativa também não pode funcionar livre de limites éticos. Economia política e ética funcionam, digamos assim, no campo da razão prática, que nos dá para onde queremos ir, né? E essas coisas também não dá para a gente ter a política longe da economia, a ética longe dos limites políticos e orçamentários, e de alguma maneira o juiz, a juíza, que vai resolver problemas, porque, eu ia dizer, para complementar o raciocínio, quer dizer, nós temos muitos problemas complexos sendo julgados hoje no judiciário. E eu, como cidadão, e é o que eu ensino, inclusive, eu preferiria que o juiz, a juíza, tivesse mais tempo. Acho que a gente vive, acredito que a gente vive um momento de excessiva judicialização no país, que foi necessário, como dizia o Roger, um determinado, desembargador Roger, num determinado momento histórico que a gente saía da ditadura, então se abriu as cortes, né? E na condição de 88, mas elas foram um pouco sobrecarregadas. E aí, um juízo, uma juíza em dois, três mil processos, às vezes até mais repetitivos, não vai ter tempo necessário para maturar sobre um caso completo. E aí, a gente precisa se convencer e, talvez, usar mais evidências para como desjudicializar sem precarizar o acesso à justiça. E aí, eu acho que essas coisas vêm todas juntas. Dei aqui alguns exemplos só para quem está nos assistindo aí poder entender um pouco o que eu estou querendo defender aqui, porque eu acho positivo esse vetor aí que a CNJ adotou. Eu agradeço mais uma vez a participação de Roger Raup Rios, desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Agradeço também a Luciano Benetti Tin, advogado e professor de Direito e Economia da Fundação Getúlio Vargas. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça, com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. As juízas brasileiras reclamam de discriminação, violência psicológica de advogados e juízes, agressões verbais e dificuldade para conciliar o trabalho e a família. Estas são conclusões de duas pesquisas feitas com 2.200 magistradas do país. Elas querem teletrabalho, maior presença feminina em instâncias superiores e adoção de políticas especiais para gestantes, entre outras reivindicações. Os detalhes estão no canal do CNJ no YouTube. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende a parte do Estado de São Paulo e ao Mato Grosso do Sul, registrou uma redução de 18 mil processos em tramitação nos últimos 18 meses. Portanto, a taxa de congestionamento caiu, mesmo durante o período da pandemia. Percentualmente, a queda foi de 43%. A Sessão Judiciária de Minas Gerais compartilhou com a Sessão Judiciária da Bahia o sistema e-carta. A ferramenta foi criada em 2020 para o envio informatizado de correspondências por meio de um convênio com os Correios. Neste ano, as duas unidades já enviaram 76.206 correspondências digitais. O sistema agiliza os trâmites judiciais e melhora os serviços da Justiça, além de reduzir o custo com insumos, como papel, cartucho de tinta e energia elétrica. As unidades da Justiça Federal interessadas em compartilhar o projeto devem escrever para o e-mail da Sessão Judiciária de Minas Gerais. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá! Você é vítima das insistentes ligações de telemarketing? Muita gente sofre com isso. Tanto que um post sobre esse tema foi destaque da última semana nas redes do CNJ. Mas um acordo entre operadoras e a Anatel permite que os clientes que optarem por não receber esse tipo de chamada se cadastrem na lista não-me-perturbe.com.br para que as ligações das áreas de telefonia, TV por assinatura, internet e instituições financeiras sejam bloqueadas. Caso você se cadastre e siga recebendo essas ligações, pode fazer uma reclamação no próprio site do cadastro. Outro destaque nessa semana foi a publicação que tratou da nova lei que proíbe que animais resgatados da rua sejam sacrificados por órgãos de controle de zoonose ou canis públicos sem justificativa. Em caso de eutanásia, se o animal não estiver doente, o cidadão que o fizer será enquadrado na lei de crimes ambientais. A nova lei pretende incentivar a adoção e o resgate de animais por entidades responsáveis e a pena para quem matar o animal sem motivo. Acesse as redes do CNJ para saber mais sobre esse tema. E para finalizar, vamos falar de um tema importante para as atuais e futuras gerações. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente, que tem como objetivo a atuação estratégica dos órgãos do sistema de justiça, voltada a proteger os direitos ambientais. A medida traz importantes inovações, como a consulta prévia aos povos indígenas e comunidades tradicionais em ações de direitos difusos e coletivos. Também serão criados no Judiciário núcleos específicos para as ações de direito ambiental, além de capacitação contínua de magistrados e conciliadores sobre o tema. Nas redes do CNJ, você encontra mais detalhes sobre essa nova política. Por hoje é só e até mais. Você conhece o quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Vamos à história de hoje. Há aproximadamente cinco anos, chegou à nossa jurisdição um processo ajuizado pelo órgão do Ministério Público Federal que visava combater ou pelo menos suspender uma condição de trabalhadores que estavam na situação análoga à escravidão, que é mencionada no mundo como escravidão moderno, onde uma comunidade tradicional conhecida no Amazonas como Piaçabeiros, eles estavam sendo explorados indevidamente por alguns empresários que eram denominados na localidade de patrões ou patrõezinhos. Eles estavam ali dentro daquela comunidade, dentro daquela localidade, para extrair a Piaçava, que é um insumo muito utilizado no estado do Amazonas para, dentre outras situações, fazer vassoura de uso doméstico. Ocorre que a Piaçaba fica numa localidade de alagação. Para que o trabalhador faça a retirada desse insumo, ele tem que ficar até a cintura com a água, e isso faz com que a condição dele de saúde fique um pouco prejudicada. E, além disso, ele precisa, naturalmente, que ao final do dia de trabalho, ele tem uma condição de utilizar um banheiro adequado, de ter sono, de ter uma alimentação razoável, e nada disso estava acontecendo dentro daquela localidade. E aquele povo se dirigiu ao Ministério Público Federal no momento em que eles estavam em visita à comunidade, e se queixaram daquela situação. Aquelas pessoas se queixaram, dizendo, olha, nós vivemos nessas condições, a mesma água que a gente consome é dentro desse local onde a gente faz as nossas necessidades. A comida que a gente come é essa que a gente consegue ou caçar ou pescar aqui nas horas vagas, porque a gente tem que ficar dentro do lago, do rio, para retirar a Piaçaba. E nessa condição, essa comunidade trabalhava com o homem, a mulher, as crianças, os idosos, são todas as famílias. Quando se fala dentro desse conceito de comunidade tradicional, é um modo de vida que impacta toda aquela família há muitos anos. Ela é considerada a população tradicional pelo seu modo de vida, sua interação com o meio ambiente, a forma de retirada desse insumo sem prejudicar, sem danificar a natureza, sem danificar o meio ambiente. É uma forma de economia sustentável, baseada numa economia familiar, mas que eles de nada danificam o meio ambiente. E foi com base nessas premissas que nós decidimos, a ação civil pública, ajuizada pelo órgão do Ministério Público Federal, e determinamos imediatamente a suspensão daquela condição e que o empregador verificasse aquela forma de trabalho, verificasse carteira assinada, verificasse alimentação digna, banheiros que eles pudessem utilizar, dormitórios, por mais simples que sejam à beira da natureza, mas que tenham uma dignidade mínima. Trabalhamos com o princípio da dignidade da pessoa humana, com os tratados internacionais de direitos humanos, e é por isso que é muito importante que o magistrado tenha essa formação em direitos humanos, porque ele lida com a vida humana. O processo não é simplesmente um papel. Por detrás do processo existem pessoas, famílias, povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, matrizes africanas, principalmente quando nós trabalhamos com esse bioma, que é o mais rico do mundo em sociobiodiversidade, que é a Amazônia. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. e até o próximo programa.